O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo atende 40 pessoas e sobrevive por meio de doações, subvenção municipal e também com a realização de promoções. O Lar dos Idosos foi fundado em 1989, já tem 31 anos de história e ao longo desse período ajudou muitos idosos. Entre as rendas essenciais aqui da casa está a realização da feijoada e também do brechó, que nesse momento não podem acontecer justamente por conta da pandemia de coronavírus. Osnir Saltier é o presidente do Lar dos Idosos. Conta que tem sido difícil manter a casa e os funcionários que trabalham aqui. Estamos tomando o maior cuidado com nossos idosos, com os moradores aqui, os acolhidos, que é um número de 40 hoje. E a gente depende, vive de doações, porque o benefício deles é um salário mínimo, a gente fica com 70%. E as despesas, queira ou não, o mercado subiu, subiu valendo. Continua alta as despesas e as doações em espécie caiu praticamente zero. Toda doação é bem-vinda. Material de higiene, seria fraldas, seria papel higiênico, guardanapos, lenço de papel e detergentes, essas coisas todas. Material de limpeza geral, precisamos de todos isso aí. Alimentos também? Alimentos, por enquanto o estoque está regular, mas pode vir também que a gente aceita também, né? E quantinho de dinheiro, quem quiser faz o depósito? É, quem quiser faz o depósito na agência 195, dígito 2. E é uma conta específica, 5390, dígito 2, né? Para doações, né? Durante a produção desta reportagem, conhecemos a Kátia, que trouxe doações de materiais de limpeza. Foi a união dos moradores de um edifício de Pato Branco que tornou essa ajuda possível. Cada um contribuiu com um pouco. Eu fui no mercado, fiz as compras e estamos doando material de limpeza, higiene, aqui para o lar dos idosos. Qual que é a sensação nesse momento, saber que está ajudando realmente, que vocês estão fazendo a parte de vocês? É gratificante, né? Nós sabermos que nós temos também idosos lá no edifício, todo mundo está em casa, muito bem, né? Então é gratificante a gente saber que a gente pode ajudar, de alguma forma, as pessoas que estão precisando nesse momento, né?